Como que vai ser a situação, a gente não sabe como que eles estão, eles também devem estar fortes pra caramba É um jogo de ficar forte, então a gente tem que ganhar Lucky Block pro Gustavo conseguir mais item Então, ganhar Lucky Block não é mais interessante pra gente, é interessante pro time todo Então, bagulho pra ser louco Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoff e galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês da nossa série H3P1 Hoje é dia do PVP dos líderes, né? Cada time escolheu aí um líder pra tirar PVP e ganhar uma premiação Detalhe, importantíssimo, importantíssimo, você e o Gustavo vão fazer uma torre, vão ficar lá dando a calma pra mim falando quem tá lá e quem não tá Todo mundo vai ter que se enfrentar no meio e parece que os líderes vão ter que batalhar Eu já vou avisando aqui, ó Peraí, peraí Eu já vou avisando aqui, ó, que EduCoff representará Aqui, ó, representará Meu Deus, não sei escrever A equipe vermelha, a vermelha é nossa, né? É Ok, pronto, EduCoff representará a equipe vermelha Vamos lá pro meio já, encontrar os meninos, que daqui a pouco vai começar Gente, eu tô com falta de comida aqui Eu tenho 40 aqui, Dudu, ó A situação tá braba, velho Nossa, o Tifão tá violento das comidas Não, eu falei que eu falei pra vocês que eu ia fazer o farm de porco Você não acredita? Ó lá, Donatela representará a equipe azul Beleza, a gente já sabe que é o Donatela Sem representante, então, né? Sem representante Só 10% também, Gustavão E o Alexei representará a equipe amarela Olha Aquele jeito mesmo Tifão, vou pedir pra você aqui, ó Gravar a sua tela, quando começar o PVP ali Porque quando eu estiver fora, você vai conversando comigo Que eu vou conseguindo ver Na verdade, o pessoal vai conseguindo ver Eu não vou, né? Eu só vou ouvir mesmo Mas o pessoal vai conseguindo ver pela sua tela O que que tá acontecendo Então, o editor vai colocar aqui agora Uma tela assim Tipo, meio daorinha, assim Com uma bordinha assim, né? Pro pessoal saber que é a tela do Tiff que tá gravando Não vai ser a minha Então você aperta o F1 aí, Tifão E só mostra, né? Porque você não vai poder brigar É só eu Tá comigo Vamos lá Temos que fazer kill, mano Vamos ter que ficar aí, pelo menos em primeirinha aí A gente não organizou ainda os prêmios, né? A gente só falou assim Vamos fazer Mas provavelmente é a Lucky Block Porque é a única coisa que a gente tem aqui Pra dar de prêmio Eu tô aqui já chegando no meio já O Tifão tá onde? O Gustavo Vinho tá onde? Tamo vindo, tamo indo, tamo indo Deixa eu ver, tô vendo vocês Tô vendo vocês, ó Tô aqui já Temos um 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 Stan Que eu não sei quem que é Provavelmente é o novo do time Donatello E o Donatello ali Eu vou começar a construir a torre E aí a batalha vai começar Keep Inventor tá ativado Então o item a gente não perde Eu só preciso agora da regeneração No Paint Preciso aqui do Speed No Paint E de uma poção de força Aqui no Paint também Fechou? Beleza E agora, ó Os caras tão subindo a torre Os outros E a batalha do líder Começa agora Eu só tô esperando mesmo O time do Cole Pra gente iniciar E não perder tanto tempo Ó, os caras tão ali O Donatello tá lá já Tô com o Enderpeel, velho Será que vai dar certo o Donatello? Dar um arcozinho Neles Só pôr no cangote deles Vai, neles Acertei, acertei, acertei Acertei, acertei Não, neles não, Tifão Outros caras Aqui, pronto Deixa eu dar uma olhadinha Ó, os caras tão derrubar nóis aqui Hã? Oxi O cara tá com o Flash de nóis aqui Não é, tá nem mim, tá nem mim, Gustavo Tá louco? Não, tacou nem mim aqui em cima Quem tacou? Trisão Poxi Tá louco Edu, eu tô perguntando do Prêmio Do Prêmio Exatamente, a gente não conversou, né? Ó, os caras tão tirando de nóis aqui, Edu Tô falando, tá tirando de nóis Que? Os caras tão tirando de nóis aqui Cara Quem tá tirando de nóis, tá louco? Trisão Trisão Eu vou acertar ele? Qualquer coisa, dou ban, dou ban Vai ficar sem assistir Não, não Se ele acertar de novo, dou barra ban aqui Ah, eu tô com um... Um Hero's Ball Não, não, não Acerta, não, não As regras é só do coisa Tá, beleza O Gustavo já tá... O Gustavo já tá bravo, já Tá falando ali já no... Já no negócio É lógico O que que aconteceu? Ó, cadê o cu? O cu tá campeonando Mano, tá complicado Cadê o cu, mano? Ah, como sempre, campeonando, né? Consegue ver aí, Gustavão? Não, não tô averigando ele Nenhum local aqui, velho Tá, eu vou ter que ir lá brigar com o Donatella, não vai ter como Vai ter que ser eu Olha, Edu, mostra pra que que você vinha aqui, meu Deus Ó, o conto tá chegando O Alexei tá chegando, na verdade Ali atrás, ó, tô vendo Alexei Sim, Alexei Tá todo mundo, na verdade Tá os três já Fechou, fechou É agora, moleque Será que eu uso capdota? Eu acho que não compensa agora, né? Agora é o primeiro PVP Sim, acho que... Sei lá Ó, os meninos não tão tão fortes assim, não, Edu Não, na verdade, o Alexei tá O Alexei tá Qual deles, qual deles? Ó, o pessoal tá dando calo ali A hora que eu lembrei O pessoal fica na torre, consegue me ver Sim, sim Toma cuidado Tô comendo as poção Ó, o Alexei tá vindo aqui por trás já, ó Tô vendo Tô comendo as poção, tô indo no Doni Só do sumiu Sumiu, tô vendo ele aqui Não vai tão longe assim não, porque senão eu não consigo ver, Edu Aí, tô te vendo, tô te vendo Tá, ele tá comendo ou não sumiu? O Alexei tá indo, o Alexei tá indo Pode ir, pode ir Sobe na árvore, sobe na árvore, Edu Ele vai comer uma maçã Será que ele é capiroto? Tomou coisa? Boa Provavelmente Sim, sim, eu vou correr, relaxa Tô com o Speed, tô com o Speed pra isso Ó, eles tão tretando Deu de cara com o Alexei, tão tretando Deu de cara com o Alexei? Tão tretando, tão tretando Tá, o Speed tá aqui, fechou Matou O Alexei matou o Donatón Que isso? Agora é minha chance, então Toma onde, toma onde, toma onde Vai reto, vai reto Embarga a Tony, embarga a Tony lá De baixinho aqui mesmo? O Alexei tá em cima numa árvore, lá atrás Lá trazão Pode ir, pode ir Pode ir Cadê? Pra direita, mais pra direita Mais pra direita Ele tava mais pra direita Ele tava por aí, ó Ele tava por aí, tava por aí, ó Algum lugar camperando ele tá aí Ah não Edu, aqui ó, voltou pra trás Pra trás, tá aqui atrás Ele aqui, ele aqui, isso aqui na frente? Isso, 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 isso Ele tá indo pro cedo Tá indo pra mim? Tá te vendo, tá vendo o seu nick Tá indo em cima da árvore Aí ó, tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima Atrás de você, atrás de você Fechou, fechou Fechou, fechou, vou dar o bote Vou dar o bote Posso dar o bote? Vai, 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 vai Boa, boa, Edu Nossa, eu errei o combo Nossa, se não Matou, os dois matou Matou, matou, matou Por isso que eu criei a regeneração, ó Quando eu já regenero Taca enderpeel aqui, ó E já volto correndo Show Já pega o primeiro, entendeu? Ó, a dona tá chegando Eu tô vendo também Deixa eu ver Tá, a poção de força comigo Você bebeu a poção de força, Edu? Bebi, bebi, mas É que os dois estão com o item zika, né fi? É, o Donnie tá vindo só na pilantragem pra tentar destruir as armaduras Sério? Uhum, tá com o machado, ó Ó, eles estão com água Tá, eu tô com força Vou ter regeneração agora Tô indo no Donnie Boa Mas você tá com o certinho nele Hum, ele virou do lado Aí, lado esquerdo Entra aí, ó Isso Vai, Dudzão, vai, Dudzão Boa Vai, Dudzão, vai, Dudzão Não aguenta, não aguenta Isso Só espada é mais forte, Edu Só espada é mais forte Tô ligado, tô ligado Tô ligado Ó, Edu Fica ligado com a sua armadura Porque, tipo, se ela for gastando Depois você tanca menos, entendeu? Eu não tenho uma bigorna Não tenho uma bigorna Se você conseguir tacar uma enderpeel lá Lá na nossa base E colocar uma bigorna pra mim Uma bigorna pra mim lá já Eu já consigo pegar e fazer outra Tipo, arrumar Já tô indo lá colocar a bigorna Lá em cima lá já Sim, já tá Deixa eu tentar ver o Alexei Por enquanto eu não tô vendo Tá, por enquanto eu tô empatado Eu com dois pontos Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Onde? Lá na frente Tô vendo, tô vendo Nossa Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer Tem regeneração aqui Você tá nascendo nessa bedrock aqui, né, Edu? É, na bedrock É verdade A gente esqueceu do 10% do Gustavo Hum, deixa eu ver O Alexei tá onde? O Alexei, você chegou a ver aí? Ele tá mais pra direita Vai subir em cima da árvore Isso, vai reto, vai reto, vai reto Aí mesmo, aí mesmo Não, pera Isso, isso, aí mesmo, aí mesmo Mano, tô sem bloco Pra subir Cadê? Tá em cima numa árvore, Edu Nossa, ele tá muito longe Ele tá muito longe Acabou que você encontra na tela aí Poxa, ele não tá vindo pro meio, não? Nossa, ele tá muito longe, Edu Muito Watch Ó Ó, acabei de estar voltando Ele tá volando, ele tá voltando Tá Tá fazendo um point Ele tá aí em cima da árvore Ele quer ficar aí, tipo, por cima Quer ficar no high ground Fica no high ground? Pra depois pular, é, pra depois pular nas suas costas Lavando as costinhas aí, né? Eu tô vendo ele, tô vendo, tô vendo, tô vendo ele Peraí que eu vou dar o bate Vou dar o bate Hum Boa Foi Fui, Eduzão Fui, Eduzão O Donny sumiu, né? Ah Acho que o Donny vai vir cara a cara Eu tô vendo o Donny, tá vindo junto com o Dengoso O Dengoso saiu? Saiu, tinha saído Tá, eu tô pegando uns blocos aqui, porque eu tô sem Tá precisando de blocos, onde você tá? Não, não pode, não pode, não pode Fica aí Pode chegar perto Senão confunde, ele vai te matar e tu ferrou Ó, o Donny tá indo, não sei, Edu Tá com maçã, ele tá com maçã, Edu Ele tá com maçã Tá com maçã? Sim, eu vi Vai ter que usar, então Tá, ele tá com a maçã na mão Todo pimposo Ele veio pra brigar, então É, agora ele veio Tá querendo um treto agora Eu vou correr dele, então Do jeito que ele é competitivo, imagina Deve tá louco agora, né, Edu Nossa Errou Não pega, não Ih, pegou Nossa Hoje ele acha que bolinha funciona? Ele tá bravo aqui, ó Ele quer subir Ó lá, lá Ele acha que bolinha funciona, coitado Ó lá Ele é um tonto Ele tá provocando, Edu Ele tá provocando pro Edu descer e comer a capirota Não, na verdade Ele pensou que bolinha funcionar Mas só funciona Ai Meu Deus Ele tá correndo atrás de você Ele tá indo Milhão, milhão Chegou, chegou, chegou Quero ver ele clicar mais Quero ver ele clicar mais Nossa Nossa Eu posso encher o saqueiro do chat já, será? Calma aí, Edu Calma aí, que eu acho que eu tô vendo ele que tem Certo, certo É ele mesmo, já vi, já vi Ah, mano, os caras descem, eu vou matar Tem que falar pra eles, para de descer ali, ó Para de descer, senão vai matar sem querer O do time do condição, onde que ele tá, não? Tô vendo, tô vendo Tá lá no... Onde que o Donatello veio Eu tô com pós, eu vou voltar ali agora, pra base, rapidão Regenerar a bota O Alexei, ele tá indo lá naquele lugar que ele tava indo, Edu Lá, lá, final Qual? Lembra que você pegou, que ele tava fazendo a ponte Pra ficar no high ground, tá lá Sei, 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 mas eu tô voltando aqui pra pegar... Pra fazer aqui a minha bota consertar, né Senão não vai ter como Tá, taquinha, bota taquinha, vamo lá Vou consertar, não vou ser besta não, bem o que o Gustavo falou, é verdade Tadalá O Donatello chegou no meio também Consertei tudo, consertei tudo Eles tão tratando contigo, Edu? Tão tratando comigo? Falando de time? É, eles vão ter... eles não tratando assim, não Olha, 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 o Donate tá indo pro Alexei Boa, boa, boa O cara tá correndo só, velho O único Alexei, tá, você consegue ver isso aí, Gustavo? Eu tô vendo lá, ixi, olha lá Eu não entendi qual que é a estratégia deles Ah, você trata de noob Ó, o Donatello tá embaixo da torre que os caras... Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui o Alexei Eu tô vendo o Alexei Eu não consigo ver você Eu tô vendo Eu tô vendo onde que tá Cadê? Cadê? Eu sei o que tem que querer Mano, ele tava aqui agora há pouco Ele tá lá com o Doni lá já Vou lá, vou lá Olha, você tá correndo em cima da árvore, cara Vou lá, vou lá Tô com medo, é Cadê daquilo? O Doni tá aí embaixo de você aí, ó Nossa Olha lá, o outro vai comer maçã e vai em cima de vocês dois agora, ó Se liga, olha lá, tá indo, tá indo Cadê? Cadê? Cadê o outro? Tá aí, tá aí Da direita, da direita Aí mesmo, aí mesmo Tô vendo, tô vendo Vai brigar com o Doni, foi brigar com o Doni Foi Tá aí, tá aí Pela dois, pela dois Pela coxinha Toma 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 Eu acho que ele gastou a maçã, hein Acho que ele gastou a toa Porque eu escutei o barulho fazendo Sabe? Uhum Eu tô achando que ele gastou a maçã Tamo indo na frente, tamo na frente O cara tem que matar dois O bom que eu fico aqui Que não dá tempo deles matarem eles Eu mato os dois Eu tento matar os dois Entendeu? Sim, sim Só vai ganhar prêmio que ficar em primeiro? Eu não sei A gente não conversou A gente não negociou É, na verdade tem que ser, né? Porque se não Qualquer jeito os três Vai ganhar prêmio, mano É, ou pode ser balanceadamente Os três, assim Os prêmios dos três Pra não ficar Desregulado O último ganha duas O segundo ganha três E o primeiro ganha quarenta, né? Será que eu uso a maçã de capiroto, mano? Eu tô aqui embaixo da torre deles Porque assim eles não conseguem me ver Não consegue dar cal Tá aí Não, mas eu... Eles tão tudo olhando pro Edu lá É, eles tão te vendo Droga Achei que eu era surpreso Na verdade, não sei O Dingo deve tá parado O Crisão deve tá parado também Ah, não O Stanvil Quem que deu pra frente a mim? Aí, o Adonio Ah, não chegou A hora de usar a maçã de capiroto, gente Foi mal A gente tem que sentir isso aí Nem precisa, Edu Preciso que eu boto dois Ah, até o outro chegar ali camperando Cadê o outro? Cadê o outro? Até agora nem chegou aqui Eu tô vendo não Eu vou atrás do Donny Nossa senhora que raiva Tá só camperando Ah, não vai adiantar nós Vai ganhar nada O Donny não vai ganhar nada mesmo O Donny tá aguentando Tô nem aguentando Ué, cadê o outro, velho? Sei lá, velho Tipo, não tá aqui não Vocês não conseguem ver? Vocês tão olhando o mapa todo e não conseguem ver? Não Não tá em nenhum local aqui, velho Como é possível? Ah, eu vou sair Mano! Como é possível? É só que eu tô indo Altificando Ah, caramba, tá foda velho Não tô vindo Ah, meu Deus Tá jogando esconde esconde? Ah, caramba Você brilheu flechada de fogo Foi ele? Ah, deve ser Acho que foi Tá, tô vendo Edu Onde que ele tá? Você tá bem. Ah não, é o dono na tela aquele ali? É o dono, é o dono. É o dono tá na sua frente. Tá indo pra base dele, lá pra torre. Já te viu. Será que ele me deu uma flechada? Nossa senhora. É bruto essa flechada. Tá embaixo, tá embaixo, Edu. Atrás, 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 atrás. Perdeu, perdeu, perdeu de vista, perdeu de vista. Vai tomar, vai tomar. Toma. Nossa, já era. Já era. Vai pra medo. Vai, Edu. Vai. Mano, eu não tô vendo mais. A água tá tampando, mas eu confio. Acho que ele comeu uma sopirota. Não, comeu não. Boa. O outro tá jogando esconde-esconde? Fechou. Cadê? Cadê o resto? Por que você tá jogando esconde-esconde ali? Os caras não respondem? Os caras não estão aguentando comigo aqui não, fi. O cara tá vindo aqui, mas tá... Mano, couro. Mano. O outro, qual é? Mano, não sei o que tá acontecendo. Será que ele tá mantendo a pontuação? A estratégia é manter a pontuação? E não morrer pro Donnie, e o Donnie não conseguir chegar? Não acho que pode ser isso, pra ele tentar ficar em segunda ali. É, mas... Você liga a base aqui. Você liga a base aqui, Gustavo. A gente não definiu os prêmios, que é o problema. Ah, mas tá tudo no mundo ciente. Ó, que esse bloco vai cair, eu vou atacar uma flechinha nele aqui, ó. Não, vai pra cima, Edu. Vai pra baixo. Vai pra cima. Ai! Tomei nas costas aqui! Tomei nas costas! Tomei nas costas! Não sei de quem. Ó, o Alexei chegou. Ah, cheia do... Tá dentro d'água ali, ó. Tá vindo, tá vindo agora. Tô regenerando, tô regenerando. Tá vindo em cima de você aí. Tô regenerando. Vem cá, Chifão. Vem fazer o drone aqui. Ai! Mano, eu morri. Morreu? Não, agora eu morri. Encontrou pra ninguém. Ah, encontrou pra mim mesmo. Pode tirar o ponto. Tem que tirar o ponto depois. Tá, ó. Acho que o Alexei e o Doni vai brigar agora. Tão lá, acabaram de se encontrar. Tão trentando. Finalmente, né? Finalmente. Morreu pro Alexei. Nossa, o Donatelo tá uma bosta. Donatelo tá uma bosta. Vocês conectaram o base aí? Sim, é pra fazer o drone. É, pô. Tô vendo um cara. Tô vendo um cara. É ele, é ele. É o... Camper. Você tá tretando? Tamo, tamo. Tifão. Cheguei, cheguei. Drone chegou. Ai meu Deus, cadê? Nossa. Tô sem bola. Correu, correu. É, chegou, chegou. Nossa. Nossa, você joga ele daí, Edu. Nossa senhora! Boa! Eu vi, eu vi. Toma. E contou pra ele também. Tem que tirar aqui o dele também depois. Liga lá nos caras logo. Nossa, não vale. Tô fazendo ponte aí. A gente tá ligando aqui. Cadê o Doni? Cadê o Doni? Cadê o Doni? Ah, tá alterando. Aí o Doni tá na vaz... Não, é o Crisão. Crisão caiu de novo. Tem bloco aqui, Tifão? Não, tem não. Mano, o Crisão só cai, velho. Eu vou começar a dar um tiro nele pra ele ver. Não pô cair. Dá um tiro nele. Dá um tiro nele. Dá um tiro nele. Dá um tiro de flecha, pô. Ó, embaixo, embaixo. Ah, não. É aqui ó. Boa. Foi. Boa. Foi. Não clica, não clica, não clica. Não clica, não clica. Não clica. Eita. Eita. Minha bota tá quebrando, velho. Vou ter que voltar pra lá, pra base. Não vou perder a bota, velho. A bota quebra muito rápido, mano. Vai ter que jogar uma toninha. Os caras voando. Ele tentou, tipo. Ele tentou pelo menos. Ah, mano. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Não tem mais PVP. A gente foi até mais do que eu devia. Foi empolgante. Ele foi gostosinho, foi legalzinho. Mas os caras não aguentou. Deram aqui aí, ó. Não sei quantas kills foram pra mim. Nove kills pra mim, daquele jeito. Bolado. É isso então, gente. Vamos ver a premiação ainda. A gente fala pra vocês no próximo episódio. É nóis. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!